Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês que hoje a EA revelou 100 jogadores indicados ao TOT. A votação vai estar disponível a partir de amanhã. Eu devo trazer um vídeo pra vocês aqui ensinando como votar e também fazendo a minha votação. Mas pra você que às vezes não aguenta curiosidade e quer ver quais são esses jogadores, eu postei lá nos stories do meu Instagram. Então eu não encontrei no site da EA pra mostrar pra vocês, e acaba que as fotos lá são muito pequenas. Então pra mostrar aqui no canal não ficaria muito legal. Então tá postado lá nos stories, tá? Uma outra coisa que a gente tem pra falar é que o Bale anunciou a sua aposentadoria aos 33 anos. Então pode ser que se casa EA quiser fazer a boa, a gente receba uma carta do Bale aí. Fim de uma era por DME nos próximos dias. Mas não é confirmado, tá rapaziada? Então pode ser que chegue. E aí pra você que tá chegando por aqui agora, tô ligado que tem muita gente nova chegando no Fifão, tem muita gente nova começando a jogar Ultimate Team. Aqui é o melhor canal pra você acompanhar as notícias em primeira mão. Então pra você acompanhar, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Simples demais. A gente tem três vídeos todos os dias pra te manter informado e também continuar mais competitivo no Ultimate Team. Vídeos 9h30, meio-dia e 30h e às 16h. O DME de hoje, rapaziada, a gente teve três, tá? Tivemos aqui uma melhoria dupla 81 ou mais. É um DME muito bom. Pra que você possa fazer esse DME, o que você vai precisar? De cinco jogadores raros, exatamente 11 ouro. Então ele é mais caro do que esse 80 mais que a gente tem. E consequentemente também é melhor. Por quê? Porque vai te garantir dois jogadores 80 mais. Só que fazendo o 80 mais upgrade, a gente tem aquele desafio lá de fazer 100. Então pra mim é muito melhor focar nesse aqui do que fazer o dupla 81 mais. Também ele acaba sendo mais em conta. Eu já gastei todos os meus pratos, eu fiz mais ou menos ali uns 22. E devo abrir muito em breve com vocês em vídeo, talvez até já amanhã. Por quê? Eu poderia guardar pro TOT? Sim, até indico que guardem pro TOT, tá? Inclusive também tô devendo um vídeo pra vocês de quando abrir os seus pacotes. Deve sair aí durante a semana. E aí se eu não fiz o vídeo ainda, é porque ainda não tá na hora de abrir. Então guarda os pacotes pra você que quer abrir lá no TOT. Por quê que eu vou abrir? Porque saiu o SDME aqui hoje de melhoria e com mid da Copa. E eu tô com uns 47 pacotes. E se por acaso eu não abrir esses 80 mais, eu não consigo abrir aqui o meu icon da Copa pra vocês. Então eu vou fazer esse icon da Copa pra abrir ele. Então pra isso eu preciso ali abrir alguns pacotes, tá? Então a gente teve esse SDME de icon garantia mid ou da Copa 88 mais. E tivemos também o desafio Centuriões 3, que vai te dar ali um pack jumbo prêmio, que vale muito a pena fazer. DME do Centurião tá na tela pra vocês, rapaziada, ligas no máximo 4, da mesma liga no mínimo 3, mesmo clube no máximo 5, raros no mínimo 9, classificação geral 80, 31 pontos de entrosamento. Essa é a mais barata, 7 mil coins em todas. E a gente tem também o garantia icon mid ou da Copa 88 ou mais. Eu vou mostrar pra vocês ali o que pode vir nesse SDME, mas eu vou fazer um post bonitinho pra vocês lá no feed do Insta, tá? Tá aparecendo aí embaixo, basta você me acompanhar lá, com todos que podem vir. Então assim, me acompanha lá, né, rapaziada? Tá de brincadeira? Várias informações lá, me acompanha lá. Então tem o Enem com 85, vai te dar um jumbo prêmio, e 87 vai te dar um mega pacote. DME 85+, com um informe, essa é a mais baratinha aí do momento, tá saindo mais ou menos 70 mil. E a gente tem também a classificação geral 87, saindo ali na média de 170 mil coins, tá rapaziada? Com a chegada desse DME, a gente deve ver ali a valorização de algumas forragens que a gente vai mostrar já já. Então vamos lá, aqui pra esse DME, porque são 240 mil. Então o icon da Copa, 88 mais, só. Aqui paga Pelé, Ronaldo, Cruyff, Eusebio, Martaus, Zidane. Então vai pausando aí, caso você queira ver. Porque paga aqui esse DME até no Cacilas, do baixo pra baixo não paga. Então tem Cannavalo, Tchek, Bob Moore, Luiz Hernandes, Puyol, Puyol era DME, né? Crespo, que não pagam. E ainda tem mais uma página. Então assim, aqui dos da Copa, é até um pouco mais que paga, né? Vocês vão ver aqui, ó, que não paga. Bem menos, ó, os dois aqui, ó, o Laudro, o Prussan, que ele clou, os três na verdade. O Vieira e o Cafu eram DMEs, né, lá dos swaps. E aqui vocês vão ver que, tipo, mais uns 10 aqui não paga, tá? Então da Copa, legal. Se tirou da Copa, a chance de pagar é alta. Já os mid, rapaziada, paga aqui, ó, Ronaldo, Pelé, vai olhando aí, ó. Paga a primeira página. Ah, paga toda a primeira página. Então 30, vocês estão vendo que são três páginas. E a segunda página paga aqui até mais ou menos no Beckham e no Kaká. Daqui pra baixo ninguém paga. Então assim, é mais jogador que não paga do que paga. Se a gente for parar pra olhar, tá? E fazer a média. Porque essa terceira página aqui, ó, dos mid, é muito. Então eu falaria aqui pra vocês que a gente tem mais ou menos uns 130 jogadores, tá? Na média. E desses 130, uns 50 pagariam, tá? Mais ou menos nessa média. Uns 50, 45 pagariam e todo o resto não. E aí vocês vão me perguntar, Linker, vale a pena fazer esse DME? Mano, todo e qualquer DME de garantia é risco. Então se você quer arriscar a tentar tirar um icon legal, pô, faz o DME. Se não quer tentar arriscar, não faz. Então sempre é isso. Sempre vai ser o risco, tá, rapaziada? Com a chegada desse DME, as forragens devem dar uma valorizada. Vocês vão ver aqui que valorizou legal. 85, 17%, 86, 17%. A gente deve ter uma valorização aí em cima de várias forragens. E eu acredito que ainda possa existir mais algum DME no decorrer da semana pra fazer com que valorize um pouco mais. E além disso, na semana que vem, que antecede o TOT, aí deve trazer ainda mais DMEs pra acabar ali de zerar o seu clube. Por quê? Ontem eu já zerei aqui todos os meus pratas no 80+. Vou zerar também os ouro. E aí saiu o DME aqui de 100 jogadores. E eu já tô aqui pensando se eu faço ou não. Esse aqui eu ainda tô pensando. Mas muita gente fez, né? A gente sabe que muita gente fez. Já gastou muita forragem. E aí eu estou bastante tentado ainda em fazer o Mahrez e o Politano. Então tipo assim, cara, ninguém consegue tanta forragem no clube pra fazer. E aí vocês vão ter o que que comprar, forragem vai subir, a galera vai ficar zerada. E aí durante o TOT, o pessoal aí vai ter que tirar a mãozinha do bolso ali pra poder fazer alguma coisa. Então basicamente o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era esse. Se por acaso você fez o Icon, deixa aqui nos comentários o que você tirou. Nos próximos dias eu trago aí pra vocês o meu pack de abertura de Icon, tá? Tamo junto de mais. Aquele abraço. Se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais. Boa semana, é nóis. E eu fui. Tchau. Tchau.